Alô galera, Marcos Alack falando, se você como eu é um apaixonado por modalidades de endurance, eu te convido a sentar e relaxar, ou por que não, treinar e relaxar, escutando elas, as palavras da salvação. Nesse episódio 3.2, vamos dar continuidade a conversa com o multi-atleta, multi-campeão Hernani Souza. Vamos na levada, hashtag Melna Pepeta, zona 1, zona 2 solo, entender como foi possível para o Hernani alcançar a excelência em tantas modalidades. E mais, quais os seus próximos sonhos? Então, puxa a cadeira, senta na bike, calça seu cadiz para mandar aquele trote e bora lá! E me conta uma coisa, desde que você começa, até chegar mais ou menos nesse ponto aí, né, 2005, 2006, você teve uma orientação, você teve um treinador nesse início? Ou você sempre foi autodidata? Na verdade, eu não tive em momento algum. Eu só fui ter treinador agora, no final das contas, agora de 2015 para cá. Que aí eu fui ter uma... Mas tem algo bem importante aí que eu acho que vale a pena frisar, tá? Eu treinei um tempo bem curto com o Cadu Polasso. Depois eu treinei com o Sidney Togumi e treinei com o Guilherme e Agostinho. O Cadu foi bem pouco tempo, assim, uns 4, 5 meses só. Então, a gente não conseguiu fazer, desenvolver o trabalho que a gente queria. Mas com o Togumi e com o Guilherme, até por esse histórico que eu já tenho, era um tipo de treinamento, um tipo de acompanhamento que não é comum, que não é nada comum, mas que para mim funcionava muito bem. Como que funcionava isso? Quando a gente tinha um ciclo para uma prova, que era uma das duas, três provas-alvo no ano, então, eles faziam aquele acompanhamento de passar a planilha, de ter aquele feedback, a gente fazia algo bem justo, assim, bem cercado. Fora isso, eu sempre pedi para que eles entregassem para mim, para eu fazer do meu jeito. Você sabe por quê? Porque como eu fazia e faço até hoje muitas modalidades, na verdade não são tantas, né? É a bike e a corrida, mas a corrida no asfalto, a corrida na terra, o mountain bike, a estrada ou o do átron, que é os dois juntos. Então, eu sempre gostei de administrar os meus treinamentos da forma que eu estivesse me sentindo naquele dia. Algo que não seria interessante se eu recebesse uma planilha, porque uma planilha o treinador te passa ali, pelo menos, semanalmente, e aí vem aquela programação para você fazer aquela modalidade, sendo que naquele momento eu queria fazer outra coisa, ou então não queria fazer nada. E isso sempre para mim funcionou, até porque, até 2015, eu já tinha um histórico bem grande aí de me treinar, vamos dizer assim, e tinha funcionado. E dessa forma, com o treinador, funcionou bem, porque eu alcancei grandes resultados que nós havíamos planejado, e fora esse momento, eu também continuei durante a temporada conseguindo bons resultados. Então, foi assim, por eu ter acostumado, desde o começo, ir sozinho, então eu não gostava muito de ficar preso, mas ficar engessado. Então, a gente tinha essa flexibilidade, eles viam que a coisa funcionava bem, e que eu me sentia bem também, então a gente levava dessa forma. Hoje já existe uma corrente que fala muito no treinamento prescrito em cima do HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que em teoria vai sinalizar a carga total. O que você está falando aí? Que você fazia isso de forma intuitiva, de acordo com o seu sentimento do dia, e que, mais uma vez falando do grande amigo e mestre, o Tiago, o Tiago Machado, ele também funcionava muito desse jeito. Entendi. E assim, sabe uma coisa que funcionou também legal, com o Guilherme, por exemplo, ele falava assim, não, tudo bem, você segue aí da forma que você quiser, você está se sentindo bem, você está cansado, enfim, mas eu vou te prescrever um X para você fazer durante a semana. Legal, ele te balizava, né? Exato, você me entrega isso no decorrer da semana, e está feito. As outras coisas que você fizer, você já tem noção que não deve ser extensa, não deve ser muito longa, enfim, você já tem um costume, já sabe como funciona, então assim, vai curtir, me entrega o que eu estou prescrevendo para você, e está tudo legal. E isso funcionou muito bem comigo, muito bem. Bacana. Com tantas maratonas no currículo, tantas meias maratonas, tantas provas de duatlon correndo 10K de maneira alucinante, 5K alucinante, eu nunca vi você falar, nunca vi você com lesão. Lesão, você tem um histórico de lesão, você sempre conseguiu passar bem impune a elas, durante o seu treinamento dia a dia, lá em Lafayette, hoje você não está mais lá, a gente vai falar disso, mas você usava muito a estrada de chão, como é que você se defendeu para chegar aí aos quase 50 anos, sonhando com uma maratona sub-30, podendo sonhar com isso, porque poder sonhar com isso, de alguma forma mostra que a sua carcaça está bem. É, então, o que acontece é que a minha visão, eu já me peguei refletindo sobre isso, é que é bem engraçado, quando eu era jovem, também pela idade, eu acho, quando eu era mais jovem, estava lá em Lafayette, eu conseguia mesclar bem, e aí eu não tinha treinador, então eu não socava tanto na corrida, estava sempre misturando a corrida com a bike, então eu tinha aí um alívio legal, um descanso legal para o corpo, porque a corrida castiga demais, e naquele momento eu tinha poucas, pouquíssimas lesões, eu acho que eu vou te dizer que até ali, por volta de 2013, 14, eu passei assim quase sem nada, só coisas pequenas, ficava uma semana parada, coisa pequena, só que aí com o tempo, cara, as provas foram ficando mais exigentes, eu fui ficando mais velho, e o corpo foi cobrando mais, o desejo de estar em mais provas, também foi aumentando, e aí na ocasião essas provas já foram provas maiores, ou seja, provas mais desgastantes, onde eu sei tranquilamente, não vou esconder isso, que eu não me resguardei quanto a isso, comecei a fazer provas longas uma em cima da outra, e aí em 2015, eu tive uma pubalgia, que me deixou bem de molho, e a temporada toda, depois de março para frente, fiquei bem de molho, e depois disso eu já tive algum tiramento de posterior, mas assim, apesar de eu ter ficado um longo período da minha trajetória esportiva, praticamente sem lesões, a partir da pubalgia também não foram tantas assim, eu tive uma pubalgia, duas vezes tiramento da posterior, e no mais coisas pequenas, que rapidinho, eu estava de volta. E esse tipo de lesão assim, por exemplo, a pubalgia, ela ainda, quando você faz um longo, muito longo, não, hoje eu não tenho mais nada, nada, posterior também, tranquilo, não, porque eu comecei a fazer exercícios, para tentar compensar a parte que estava fraca, no caso da pubalgia, mas o estiramento de posterior, esse eu tive um esse ano, cara. É que fica voltando, o estiramento é uma lesão muito chata, porque é como se fosse um tecido que já está meio que sem elasticidade, talvez, sim, e rasgou uma vez ali, remendou, pode, pronto, pronto, mas enfim, mas está bem, está bem, não está respondendo a uma parte aí, talvez ao desejo de continuar indo tão rápido, tem que equalizar isso daí, para que eu tenha ainda mais longevidade no esporte. E pelo que eu estou sentindo, como você é um cara que sempre competiu muito, provavelmente você tinha uma abordagem também ao longo da semana, em banho-maria, sim, sim, é porque eu vejo, na verdade eu não vejo, mas eu ouço muitos atletas falando sobre os seus treinos, e que treina em vários dias da semana, muito forte. Eu sempre fui adepto, cara, de menos é mais. Então, assim, eu sempre, para resumir, eu tinha muito mais treino de rodagem, do que treino específico de intensidade, seja na bike, seja na corrida, e isso acabava funcionando. E funciona para todos. O Hernani, e, pô, em busca de desafios, cansado da competição, cansado da mesmice, novas oportunidades, o chamado da montanha, que já tinha sido experimentado aí com o mountain bike, e também com o Xterra, de repente você vira uma chave aí, em 2014, já com bastante sucesso, na prova lá na Serra Fina, na KTR, pô, 2015, você arrebenta a boca do balão, ganhando uma das provas, talvez a prova mais desejada, da América do Sul, que é o Well Cruise, como é que foi essa virada para a montanha, a montanha você encontrou mais prosperidade financeira, e o que te fez ficar nela também, além do chamado da montanha, ou foi mais pela natureza mesmo? O que te colou daí para frente com a montanha? É, cara, a montanha realmente é uma paixão. É o seguinte, enquanto mountain biker, eu estive na cidade de Passa 4, em duas oportunidades, disputando um evento lá de dois dias, que se chamava Power Biker, tipo um Iron Biker, mas acontecia lá em Passa 4, e subia, a prova subia nos dois dias, aquelas montanhas fabulosas que eles têm lá, e, pô, curti demais a prova, era super desafiadora e tal, e aí depois fui seguindo para outras modalidades, do átomo e tudo mais, até que um belo dia, eu já tinha feito muito do átomo, e em 2014, tinha feito o brasileiro do átomo, tinha feito a seletiva, tinha me classificado para o mundial, aí acertei de ir para o mundial, bom, beleza, agora, vamos ver aqui novos desafios para depois do mundial. Aí, estou navegando na internet, Facebook, já tinha alguns amigos da corrida de montanha em comum, Chico Santos, José Virgínio, aí eu vi, cara, que esses caras faziam parte de uma equipe, e essa equipe, que é a Kailash, eles também eram organizadores de eventos, e ia ter a KTR Passa 4, a KTR Serra Fina. Aí eu fui investigar lá, o percurso, aquela coisa toda, vi que era um negócio fantástico, eles anunciaram que seria 30 quilômetros, com 2.500 de ganho, e aí eu falei, cara, se eu curtir tanto subir as montanhas, de bike, eu imagino que a corrida, eles vão subir ainda mais, em lugares que a bike não passa. Me interessei por aquilo, demais. Só que a prova ainda era no primeiro semestre, acho que abriu, mas eu já tinha feito brasileiro de duato, eu falei, ah, vou meter as caras, o mundial ainda está meio longe. E aí fui, cara, cheguei na prova lá, conhecendo pouquíssimas pessoas, conversei com o José Virgínio antes, eu já tinha tido uma passagem, pelas corridas de montanha, mas bem pequeno, era um outro perfil de prova, eu fiz muito poucas provas, e foi aí que eu conheci o José Virgínio. Aí conversei com ele antes da KTR, ele falou, não, vem sim, que a prova tem a sua cara, você sobe bem, você vai curtir, você é do mundo do mountain bike, você vai curtir, aí fui. Cheguei lá, soca atleta cascudo, Ivan Pires, Iazaldir, Chico Santos, uma galera da pesada, que já estava na alta, na corrida de montanha. E aí, bicho, eu larguei sem nada perder, no estilo do atleta, que você já conhece, acelerando na subida, e a subida sempre foi uma característica muito boa, marcante que eu tinha, inclusive na bike. E aí, cara, quando eu, de repente, me vi sozinho, escapado na prova, e a corrida era uma mistura de escalaminhada, com mais escalaminhada, se eu só caminhava na subida, uma loucura, cara. E, bom, o resumo disso é que eu consegui um bom resultado lá, venci a prova, e aquilo, bicho, acendeu, assim, uma chama dentro de mim, fantástico. Eu saí dali, com o compromisso de fazer o Mundial de Duatlon, que eu já tinha me comprometido com algumas pessoas que iam me apoiar, e comigo também, e falei, bicho, depois disso, eu vou dar um tempo no Duatlon, e vou com tudo para as corridas de montanha. E aí, cara, deu super certo, me dei bem, mais uma vez, né, graças a Deus, também fruto de muito trabalho, né, Marcos, a gente fala assim, Muita hora de voo. É, muitas horas, cara, você falou no começo aí, muita pedra quebrada, né, e aí fui para a corrida de montanha, graças a Deus, veio 2015, antes de 2015, eu fiz o desafio das serras, para simular um El Cruz, que o desafio das serras, você dorme acampado também, me dei bem, fui para o El Cruz, consegui um resultado lá, que outros brasileiros de renome aí, nacional, já tinham tentado, não tinham conseguido, venci, e aí aquilo foi abrindo portas, mas assim, em nenhum momento, como a gente falou. O Ezequiel ganhou o El Cruz também, mas ele ganhou na dupla, foi no mesmo, foi perto do ano que você ganhou? O Ezequiel Morales? O Ezequiel Morales? Rapaz, eu acho que foi depois, mas foi na dupla. Você chegou a competir com o Ezequiel, cara? Não, não cruzei com ele também, nos Duatrons, no Rio, o Ezequiel era outro monstro na corrida, eu queria sair faísca. Nossa, ô bicho, tem uns, uns nomes aí, mas olha, nós fizemos, você está falando de sair faísca, lógico, Ezequiel é um atleta fortíssimo, não competi com ele, mas sei bem, campeão de Ironman, Floripa, o cara é fera, mas olha só, nós fizemos uma prova, que foi o brasileiro de Duatron, lá em Belo Horizonte, que você postou uma foto aí, essa semana, que foi também fantástico, aquele start list estava sinistro, meu amigo, e você, assim como eu, estivemos, temos esse registro para comprovar, estivemos no pódio daquela prova, foi bem legal isso, hein, cara? Eu lembro que a galera, a galera, todo mundo queria te largar na bike, todo mundo estava com medo do Hernani, que isso, cara? Nós estamos falando dos melhores, não, mas você sentiu isso também, você não lembra disso? Não, eu lembro que eu senti isso, a galera queria te atacar, todo mundo te marcando, você não... os caras aceleravam, aceleravam e olhavam para trás, ficou, ficou, não ficou, e continua, Mas não ficava não, eu lembro que você chegou a falar comigo na prova, cara, você falou, é, não vai ser fácil me largar não, eu lembro que a gente trocou uma ideia, eu falei, pô, sei que vou continuar me largar, e que... É, eu lembro que na prova, cara, naquele desespero mesmo, de não perder a roda, eu cometi uma falha, que depois daquilo, nunca mais eu cometi, e foi justamente em cima de você, eu te ultrapassei pelo lado errado, não se deve ultrapassar, pela esquerda, né, a gente ia fazer uma curva, bom, eu não sei, aí você falou, cara, não me ultrapasse por esse lado, que não é legal, aí eu, pô, desacelerei, voltei, fui para a roda, enfim, mas, aquele dia, estava intenso aquele pedal, meu Deus. Aquele bate-papo a 193 batimentos por minuto. É, é, altíssima intensidade, conversar é difícil. E as emoções como, né, tipo assim, todo erro, pelo menos eu, estava ali no modo sobrevivência, né, velho. É, mas, cara, são tantas, às vezes, vem umas lembranças, assim, uns estalos, como, eu lembro de uma prova que eu corri no Rio de Janeiro, junto com você, e naquela oportunidade, eu tive a felicidade de vestir a camiseta da Saúde Performance, e lá íamos nós ali num grupo de uns cinco atletas escapados, e aí eu estava correndo do lado de dentro da calçada, e tinha uma areia, eu lembrei disso esses dias, e tinha uma areia no chão, assim, você só me pegou para o braço, assim, e aquilo, é engraçado dizer, porque em altíssima intensidade, né, todo mundo ali com a faca no pescoço, aí você só me puxou um pouquinho, assim, para fora da pista, sai dessa areia, menino. Por quê? Porque as passadas estavam tendo aquela pequena derrapada, né, eu perdia um pouco de tração, e, pô, assim, fantástico. É, e também tem aquele lance da competição, que eu também queria que você corresse mais rápido, porque você era a minha possibilidade de eu correr mais rápido, e a gente escapar, né? Olha só, cara, olha que loucura. É, sim, você, cara, você me fazia correr mais rápido, eu sozinho, eu jamais teria corrido, que eu corria ali em algumas provas, você, realmente, para mim era interessante ter você correndo mais rápido, não tão mais rápido, né, velho? Não precisava de ser tão mais rápido. Aqui, agora me diz uma coisa, e aí, pô, você ganha lá o El Cruce, e começa a sonhar com, talvez, já daí, começa a sonhar, talvez, com uma das maiores provas, que é o Ultra Trail do Mont Blanc, você já começa a ver essa possibilidade de um OCC, quando que aparece? Talvez esse tenha sido um dos resultados mais marcantes, né? E os mundiais na trilha? Fala um pouco do OCC e dos mundiais, quantos mundiais você correu na trilha, cara? Então, ó, OCC foi, foi, naturalmente, veio, né? Foi já no ano de 2016. Fala um pouco do que é o OCC, porque talvez alguém que está escutando a gente não entende bem o que é o OCC. É, sim, o OCC é uma, uma das provas, dentro de, o que, na minha visão, é o maior, o mais importante evento, de corridas de montanha do planeta, que é o Ultra Treio do Mont Blanc. Ultra Treio do Mont Blanc, que, é, naturalmente chamam de UTMB, né? Que são as iniciais. É um evento onde os maiores, os melhores atletas do planeta se encontram, é, geralmente ali no final do mês de agosto, início de setembro, pra, é, uma disputa de, de, acho que cinco distâncias que nós temos lá nesse momento. Uma prova de 170 quilômetros, muita gente acha que são 100 milhas, lá, a prova são 170, porque eles fazem uma volta no Mont Blanc, então dá um pouco mais de 100 milhas. Depois a gente tem a TDS, que hoje é uma prova de 145, temos a CCC, que é uma prova de 101, a OCC, que são 55, e tem uma, acho que MDS, se eu não estou enganado, que é de 40, que é a mais recente. Todas essas provas, com essas siglas, OCC, CCC, são os nomes das cidades, as iniciais dos nomes das cidades, por onde as provas passam. E assim, é a prova rainha, é uma prova que é exemplo para muitas outras, no que diz respeito à organização, a planejamento, e também belezas naturais, dificuldade do percurso, enfim, todo mundo, eu penso que a grande maioria dos organizadores, acabam usando essa prova, como um espelho, para tentar fazer as suas, próxima da UTMB. Então assim, é uma prova super desejada, e com certeza, quem chega ali, num top 10, quem sobe num pódio, independente de, não puxando farinha para o meu lado, porque eu subi no pódio de categoria, mas se você chega na condição, de pegar um pódio ali, seja na categoria, ou no geral, com certeza, isso vai marcar a sua trajetória esportiva, como atleta, e também, para quem te segue, para os seus amigos, ou para quem está chegando, estudando a modalidade, você vai acabar sendo uma referência, porque, entre outras coisas, a competitividade ali, naquela semana, naquelas provas, é altíssima, é muito grande. E eu, graças a Deus, tive a felicidade de, em 2016, ser sexto colocado geral, sendo que, cheguei a ficar ali, disputando a quarta colocação, andei um bom tempo na prova, até o quarto, e perdi um pouco no final, mas cheguei a ser o sexto geral, e fui o campeão, na minha categoria, né, que é de veterano, que é o master, mas, enfim, é algo assim, que, naturalmente, né, ela acaba tendo um reflexo muito positivo, para quem conquista, e para o esporte nacional, né, por que não dizer assim, porque são muitas nações ali, e todo mundo, querendo um lugarzinho, não pode, para poder se sobressair, e para poder ser lembrado no futuro. Alucinante, e os mundiais? Então, os mundiais, aí... Você competiu mundial, então, você competiu mundial de báton, competiu mundial de maratona, também, né, um mundial de categoria, e mundial de corrida em trilha. Sim, eu fiz mundial de mountain bike, na qual eu tenho um pódio, um bronze, mundial master, eu tenho um mundial master, de atletismo, na qual eu discutei a meia maratona, fui aqui em Porto Alegre, eu fui prata individual, e ouro por aqui, e aí eu fui no mundial de corrida de montanha, e mundial de do atleta, eu fui no mundial de todas as modalidades, eu fui disputa, e ora na elite, ora na categoria, mas tive a felicidade de estar aí buscando rendimento nessas modalidades todas, através de uma disputa de mundial. Na montanha, eu fiz os mundiais de 2017, e o mundial aconteceu na Itália, e depois de 2019, que aconteceu em Portugal. não é motivo de lamentação, mas nos mundiais, eu fiquei triste, porque nas duas oportunidades, eu não consegui entregar o que eu estava preparado, a performance que eu tinha, e por motivos técnicos, assim, um tênis me machucou, assim, logo no começo da prova, e aquele negócio de que você tem que ir a todo custo, que você vai, mas a performance acaba caindo, você não consegue entregar aquele seu máximo. E no outro, cara, em Portugal, eu não lembro, eu sei que eu tive problemas técnicos nas duas oportunidades, e não consegui entregar meu máximo, de qualquer forma, é um mundial que a gente está falando de elite, e eu fiquei entre os 100 primeiros nas duas oportunidades. Largou, você conquistou o direito de largar na elite. É, exatamente, então, a disputa para o mundial começa na seletiva nacional, né, e passei pelas duas fases, e, graças a Deus, fico feliz, por isso, foi uma baita experiência, e, e mais uma vez, eu quero a sua opinião, quero o seu ponto de vista, porque eu respeito bastante você, cara, a sua opinião, a sua visão do esporte, vamos pensar aí, 2021 eu não creio, até pelo processo que a gente vem passando de pandemia, sair do país, entrar em um outro, então, não quero alimentar isso, mas vamos pensar, aqui é só uma nossa imaginação, só um exemplo, 2022, o Hernani com 47 anos, você acha legal um atleta de 47 anos ir para um mundial, representar o seu país na elite, passando por uma seletiva antes? Totalmente, é só porque, é só porque eu tenho um conflito interno, eu sei que a seletiva, você vai lá e disputa, você ganha ou não a oportunidade, você vence ou não, a condição de ser, um representante do seu país, mas aí, ao mesmo tempo, não sei se eu vou conseguir, mas eu fico pensando, cara, será que eu com 47 anos vou conseguir? Tá, vou trabalhar para conseguir, mas e aí, se eu conseguir, será que não vai ficar estranho, eu com 47 anos, indo para um mundial, isso não é coisa para um atleta mais jovem, ou mais vigor físico? Não, não, eu acho que você se moldou em Shaolin, né cara, você encontrou a dose ideal do treinamento, você, para mim, é uma referência como um monge do esporte, alguém que realmente, então assim, se vai ficar estranho, é para quem está jovem, desejando, e esse estranho, na verdade, é combustível para a pessoa, se movimentar, sair da, buscar a melhora, mas eu acho que é um mérito seu muito grande, a gente teve agora, não sei se você acompanhou, mas teve o Iron Man lá em Tulsa, tem um atleta que é o Andy Potts, um americano super conhecido aí, acho que tem 43, 44 anos, cara, o cara acho que foi quarto na prova, nossa, é, e uma prova assim, com um field, né, um start list ali, cara, impressionante, então assim, muito forte, eu acho que na verdade, Hernani, o que você está fazendo, é abrindo portas, você está abrindo, com tantas outras que você já abriu, se você ganhar essa vai aos 47, for para o Mundial, você está mostrando para mim, você está abrindo a porta para mim, estou com 42, e pô, às vezes já estou começando, às vezes eu também coloco na dúvida, né, não, cara, se você quiser, vai lá, pô, né, é, é, porque assim, as pessoas que estão do meu lado, os meus treinadores aí, eles sempre citam isso, né, que, cara, você não tem que pensar assim, quem tem que pensar assim é o jovem, cara, por que que um tiozinho de 47 anos está lá e eu não, então, cara, se você conquistar, vai, mas é algo que eu vou te dizer, parece que é uma grande bobagem, mas é um conflito que eu tenho interno, que, e eu ainda estou na torcida para que você conquiste, para você poder terminar o que você quer fazer lá no Mundial, que pelo visto você ainda não conseguiu fazer, não, não, é, mesmo que você não consiga também, mas para ter mais uma oportunidade de tentar, até porque, pelo visto a chama está aí, né, sim, com certeza, e essa chama é o que motiva a gente, né, Marcos, total, essa chama é o que nos motiva, agora me diz uma coisa, deixa eu mudar de assunto aqui, falar de técnica, porque o D'Agostini, para mim, é uma grande referência, professor, é, um amigo também, e ele me falou, Marcos, a gente com certeza sabe disso, que ele fala sobre isso, né, que o trail é o triatlon, é correr no plano, correr subindo, correr descendo, eu já tive algumas oportunidades na trilha também, XC Búzios, é, La Mission, né, XC Búzios é uma prova de característica, muito boa para quem corre, né, então assim, eu consegui ali entregar os 21, liderando a prova, La Mission, eu consigo ir muito bem, que nem você falou, a gente sobe muito bem, a gente corre no plano muito bem, mas meu amigo, a descida, cara, eu tenho, assim, é constrangedor, a forma, como, tipo assim, sabe o Jonathan Elias aqui, ele foi para o Mundial Sky Running, treina com a gente, a da equipe, ele me botou descendo o capim amarelo, na La Mission, ele correndo a prova de 65, eu a de 35, era 57, né, e eu 35, ele abriu de mim ali, tipo assim, ele desceu o negócio, é, com quase a metade do tempo que eu demorei para descer, e eu vi você relatando um pouco de dificuldade, como é que foi esse aprendizado, esse desenvolvimento, porque você teve que se desenvolver, usar bastão, equipamento, como é que é a sua desenvoltura, e como é que se deu esse desenvolvimento, nesse triatlon, é, sim, sim, cara, assim, até por essa trajetória que eu tive, é, inicial, sem um treinador, é, se eu não tinha treinador, por outro lado, eu era bem antenado, das formas que eu tinha acesso naquele momento, seja, é, por bate-papo com atletas melhores que eu, por reportagem, de revista, livros, então, eu sempre procurei estudar, da forma que era possível, as modalidades que eu estava disputando, e no treu, cara, é mais ou menos isso também, é, procuro treinar com atletas melhores que eu, em todos os segmentos, seja na subida, no plano, na descida, é, conversar com atletas que eu respeito muito, que tem uma boa descida, para tentar absorver, para tentar aprender um pouco, com eles, então, assim, é, é algo que eu posso te dizer, que eu ainda tenho um déficit bem grande, na minha descida, é, quando comparado aí, com os melhores, então, eu estou bem atrás, mas, por outro lado, se você for pensar numa prova de montanha, o Agostinho já deve ter conversado com você sobre isso, que ele sempre toca muito nesse ponto, você passa, se for uma prova de montanha mesmo, né, é, você passa muito mais tempo subindo, do que descendo, então, assim, não é que você vai falar assim, ah, eu, eu, a minha descida é ruim, eu não vou esquentar a cabeça, não, não é isso, eu esquento a cabeça, procuro treinar, agora eu estou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas agora eu estou com possibilidades melhores, pra ir pra trilha treinar, então, assim, eu continuo quebrando aquela mesma pedra que eu quebrei, aquelas mesmas, né, pedras que eu quebrei lá em 2000, em 96, pra 97, continuo quebrando. Cara, mas aí que tá, eu falo com a galera, uma das coisas que foi mais importante pra mim, pra me transformar como atleta, que o aceitar que a gente gosta mesmo é de quebrar pedra. É verdade, é isso mesmo, é porque o barato tá aí, né, cara, o barato tá aí de você aprender, de você se superar, seja numa competição, seja num treinamento, hoje em dia a gente tem ferramentas, né, importantes, que são os GPS no curso, o Strava, que cria segmentos, que muita gente briga, entre pessoas, lógico, eu também disputo lá com o meu adversário virtual, vamos dizer assim, mas eu uso essa ferramenta muito mais pra medir as minhas performances, enfim, hoje você tem N possibilidades aí pra tentar melhorar, e eu procuro usar tudo que tá ao meu alcance, e no treino foi isso, uma coisa que os atletas, eu vejo ainda uma utilização pequena, que são os bastões, eu já uso ele muito, inclusive eu costumo dizer aqui, e quem tá próximo, é prova, eu levo os bastões, mesmo se eu não for usar, eu tenho certeza que eu não vou usar, e eu levo, mas por que que você leva? Porque, na minha primeira passagem pelo Mont Blanc, eu tive problema com o bastão, porque eu treinei com ele, e, cara, eu não fiz nenhum treino, daquele mais intenso, com o bastão, sem estar usando, ou seja, com o bastão fechado, e preso ao corpo, quando eu chego no Mont Blanc, o que que aconteceu? Olha, que eu prendi o bastão, da forma que eu estava acostumado, e apertei o passo, ele caiu, entendeu? E aí, ele caiu uma vez, eu não ia colocar ele ali, de novo guardado, eu fiz a prova toda, com o bastão na mão, então assim, eu gosto de levar, para treinar, onde ele vai ficar, quando eu vou montar, quando eu vou guardar, vai ser fácil de guardar? Não, então tem que melhorar isso, então assim, eu vou treinando, todas as possibilidades, e o bastão também, é uma forma que, que eu venho usando, que tem colaborado positivamente, para as minhas performances, mas então é isso cara, é, a gente vai se reciclando aí, a todo momento, aprendendo, se reciclando, e indo para frente, graças a Deus. É, e é fantástico, porque, cada modalidade dessa, que você se aproxime, você começa a se desenvolver, para alta performance, cara, e alta performance, sei lá, para qualquer um, todo mundo está buscando, a sua alta performance, esse universo, que se abre, de você descobrir, tanta coisa, né cara, olha que, quanta coisa legal, como usar o bastão, solado de tênis, melhor maneira de descer, abre ou não abre, alimento, como é que eu vou guardar o casaco, é uma coisa assim, a forma de analisar uma altimetria, as preocupações, se transformaram em outra coisa, né, o que era, pô, a transição, vou colocar o elástico, a marcha que vai sair, agora é, é cara, é isso mesmo, em toda modalidade, você tem ali, as particularidades, na qual você tem que estar atento, porque quando você está falando, de alta performance, e como você bem frisou aí, é a sua alta performance, é o seu máximo, então você tem que estar, realmente ligado, para você tentar evitar, e o máximo, os erros, para chegar com o tempo, com uma performance, com uma colocação, melhor possível. Demais, cara, e agora para a gente fechar o papo, você agora transformou, mais uma vez, não só, né, várias transformações como atleta, mas agora você transformou a sua vida, você saiu de Lafayette, você falou que você estava em Porto Alegre, né, agora em Florianópolis, e o mais legal de tudo, né Hernani, dando aí um projeto, um pontapé inicial, numa faculdade de educação física, não é isso, cara? Pois é, exatamente, a minha vida mudou radicalmente, de 2019 para cá, eu saí do trabalho da Unimed, como a gente já conversou aqui, fiquei lá 18 anos, então eu saí, fiquei um período trabalhando ainda em Lafayette, e até que veio um convite, para vir trabalhar, numa assessoria esportiva, de Porto Alegre, que é a Companhia dos Cavalos, e mesmo eles sabendo que eu não tinha o curso superior de educação física, a proposta, não vou nem dizer que ela ficou de pé, porque eles já sabiam disso, então, sabiam da minha necessidade de começar a estudar, algo que eu vou estar fazendo, iniciando agora, em julho, e aí estou com uma outra pegada, cara, com outro perfil de vida, minha família já está em Porto Alegre, estou fazendo um trabalho, nesse momento, mais técnico, e principalmente com esse boom, que a gente teve aí, da galera pedalando, devido à pandemia, eu tenho passado técnicas de pedalada, de manutenção, de limpeza, eu tenho trabalhado de uma forma mais técnica, e ainda assim com o acompanhamento, de um profissional, que é o Clemar Rodrigo Tomazel, que é o dono da assessoria, que está acompanhando bem de perto, as minhas ações, a gente, nós temos, em Porto Alegre, treinos presenciais, então, estou sempre por ali, não para treinar ninguém, mas para dar um suporte, para os professores, e para os alunos, e assim, e esse projeto aí, vai de encontro com a minha vida, uma vida de esporte, uma vida inteira, batalhando aí, buscando performance, buscando aprendizado, e agora, como eu te disse já hoje, caminhando aí para 50 anos, e iniciando uma faculdade, que vai ser também um baita desafio, porque eu estou há tanto tempo longe dos estudos, mas é algo que eu vou dominar no peito, e partir para cima, assim como eu fiz com todo o esporte, em toda a minha trajetória aí, e eu falava sobre as trilhas por isso, porque agora, eu tenho um pouco mais de tempo, também para me dedicar ao esporte, consigo ir mais para as trilhas, porque quando eu trabalhava, por exemplo, no supermercado, na distribuidora, e na Unimed, os meus treinos, pelo menos nos dias úteis, eles eram mais limitados, eu conseguia fazer um trabalho, mas eu não conseguia ir para longe, nem conseguia usar tanto tempo assim, então isso também melhorou, e são as portas da vida, são as surpresas, as surpresas positivas que vão acontecendo, e essa bateu na minha porta, e eu abracei ela junto com a minha família, e posso te dizer que já está dando muito certo. Demais, isso aí, sem medo de desafio, eu tenho certeza que você vai ser, já é um grande profissional, porque o principal você tem, que é toda a dedicação, toda uma vida voltada para o esporte, mesmo diante de todas as dificuldades, de cumprir uma carga horária, de ter um trabalho, de ser um pai de família, esse prazer pelo esforço, eu acho que você é um cara que tem um prazer pelo esforço, por se esforçar, por buscar o seu melhor, é uma referência para muita gente, foi referência, é referência para mim, cara, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, eu queria te agradecer demais, a oportunidade de, pô, da gente colocar o nosso assunto em dia, bater esse papo, tenho certeza que muita gente vai se inspirar, então cara, muito obrigado, deixo suas palavras finais aí, para os nossos ouvintes, para a galera que também é louca por endurance, a ideia do papo cabeça, é falar de modalidades de endurance, não me prender ao triatlon, ao ciclismo, ao mountain bike, mas flertar com todas as modalidades aí, com todo esse mundo que envolve a resistência, essa capacidade de tolerar um determinado ritmo, por mais e mais e mais e mais tempo, vamos seguir sonhando, né cara, Hernani, muito obrigado, velho. Sim, cara, eu que te agradeço, é um prazer enorme estar falando com você, eu já te disse hoje, mas estou com saudades, do encontro, do bate-papo, mando para você aí, para toda a sua família, e para a sua tribo, e para os seus, um grande abraço, muita saúde, se cuidem, e para toda a galera que estiver ouvindo isso, eu desejo, esse podcast, eu desejo que, olha, vocês, tem que sonhar, sonhem, sonhem alto, trabalhem pelos seus ideais, pelos seus planos, pelos seus sonhos, que é possível, e eu sou uma grande prova disso, venho sonhando há muito tempo, os meus sonhos vão sempre, tomando rumos mais altos, e graças a Deus, tenho conseguido realizar tudo, muito obrigado pela oportunidade. É, aqui, só de curiosidade, os meus sonhos têm tomado rumos, né, chegado talvez aonde, quando o primeiro sonho aconteceu, você não era capaz nem de alcançar. É, exatamente, cara, exatamente, as coisas vão acontecendo, assim, com uma naturalidade, mas para que isso aconteça, você tem que sonhar, tem que batalhar muito, ir atrás, porque quando você atinge aquele pico, vem logo um outro, e você segue sonhando, enfim, a vida vai para frente, e você vai junto. Vamos treinar, galera, vamos treinar, vamos treinar, porque treinando a gente consegue sonhar mais, e concretizar nossos sonhos. Obrigado, Hernani, valeu pessoal, valeu, 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 um abraço, valeu, é galera, que papo bacana, como é importante escutar a simplicidade, das palavras do Hernani, e perceber, toda a sua entrega, na busca pelo seu melhor, em tudo aquilo, que ele se propõe a fazer, e quantas transformações, mudar requer coragem, geralmente, temos medo das mudanças, algumas, acontecem, sem o nosso consentimento, outras, são escolhas, e outras ainda, simplesmente, estão à espera, de nossas decisões, mudar, causa medo, pois quando, decidimos sair do que é confortável, arriscamos, e mais uma vez, arriscar, requer coragem, porém, pouco sabemos, sobre mudanças, elas podem ser positivas, elas podem até mesmo, renovar, quem a gente é, elas podem, expandir, nossos horizontes, e fazer com que a gente, tenha a possibilidade, de evoluir, em todas as áreas, da nossa vida, você se considera, aberto, a possibilidade, de mudanças, seja corajoso, modifique os seus pensamentos, esteja aberto, para a vida, muito obrigado, por seu tempo, e atenção, e bora, e bora, até a próxima, E aí